Na novela Terra e Paixão, Irene vai arquitetar um plano que vai até parecer que ela está se aliando a Aline, a principal rival de seu marido. Porém, ela é muito mais esperta do que parece e dará um golpe tanto em Aline quanto em Antônio. Nesse vídeo de hoje que o canal Novela Capítulos traz para você, vamos te explicar os detalhes do plano de Irene para contar para Aline que nas terras dela realmente tem diamantes. Mas no final, quem vai ficar com tudo é a Megera. Em Terra e Paixão, Irene arquitetou um plano para enganar seu próprio marido e se apropriar da valiosa fortuna de diamantes pertencentes a Aline. Determinada a adquirir as pedras preciosas, ela vai financiar uma pesquisa nas terras da vizinha para atrair Aline com a promessa de riqueza. No entanto, a professora de matemática não desconfiará que tudo não passa de uma arte manha elaborada por sua rival. No episódio desta sexta-feira, dia 1º, na novela das 9 da Globo, Irene vai buscar Miguel, um geólogo que foi contratado por Aline. Miguel vai compartilhar com Irene os detalhes de sua conversa com Aline. Vinícius, amante de Irene, estará presente durante a reunião. Os dois vão tentar convencer o geólogo de que Aline não tem condições de bancar os estudos. E então vão dizer para ele concluir que há indícios de possíveis pedras preciosas em suas terras. Mais tarde, quando estiverem sozinhos, Vinícius vai questionar Irene, dizendo que ainda não compreende qual a sua intenção ao envolver esse novo geólogo. Será complicado ocultar por muito tempo de Aline a presença de diamantes em suas terras? Irene vai responder ao geólogo, revelando que não pretende manter essa informação em segredo de Aline. Visto que a análise requer um movimento grande, é improvável que ela consiga arrecadar o montante necessário. O plano da Vilã é que Vinícius proponha uma parceria à Aline para financiar todos os custos. Com essa colaboração, será mais fácil tomar posse definitiva dos diamantes. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri